Olá gente, estamos aqui para mais um Tempo da TV e hoje vocês vão ficar conhecendo um pouco da história da novela Vejo a Lua no Céu, novela que foi em 1976, novela escrita por Silvio Paezo, com direção de Erval Rossano A novela teve 118 capítulos, vou explicar para vocês o porquê já já E também foi uma novela do horário das 18 horas, pois é gente, uma novela bem de época, uma novela bem daquela época antiga Bem, para falar para vocês porquê a novela teve um capítulo que tem reduzido Como eu já havia falado em outras novelas de época que eu contei aqui, como foi o caso Senhora, o Noviço As novelas das 6, naquela época não tinham capítulos muito longos, porque eram novelas experimentais Então por isso as novelas tinham capítulos curtos Bem, a novela contava a história da família do seu Pedro, interpretado magistralmente por Roberto Perezo, já saudoso Ele tinha uma família de filhos e esposa e era uma pessoa muito austera Era uma pessoa muito naquele conceito do respeito, naquele conceito familiar, onde a submissão imperava E o filho mais velho deles, Fernando, interpretado por Eduardo Tornaghi, era o mais velho E ele era um banqueiro e ele queria casar, ele queria casar Só que o pai não aceitava a ideia dele casar, achava ele muito novo para casar Ele queria casar com a jovem Suzana, interpretada por Norma Bloom Ela que, na verdade, era uma jovem que ele tinha acabado de conhecer há pouco tempo Há pouquíssimo tempo, e onde o banco também foi assaltado E aí nasceu o amor entre Fernando e Suzana Bem, para falar que Fernando saiu de casa Ele confrontou o pai e saiu de casa para poder casar-se com Suzana Mas tinha também a irmã de Eusébio Que era, esqueci o nome da personagem agora Que era interpretada por Ai meu Deus Interpretada por Miriam Fernandes E ela era apaixonada por Fernando E Eusébio não queria ficar de fora Porque ele tinha paixão pela fábrica de meias Que era do seu Pedro E ele queria, de qualquer maneira, ser sócio Mas Margarida, a irmã de Fernando Que era normalista, acabou se apaixonando por Eusébio Olha só que coisa interessante Ela apaixonou-se por Eusébio Bem, uma doença veio e se abateu em toda a família É onde que Fernando começou a estreitar mais o laço com a família Porque o pai escondia da família Seu Pedro escondia de toda a família A crise financeira que a fábrica estava sofrendo Pois a fábrica não tinha mais recursos financeiros E ele não sabia o que fazer Até que Eusébio consegue o dinheiro Eusébio consegue o dinheiro Para poder manter a fábrica E assim ele acaba se tornando sócio Do seu Pedro E já que Margarida estava gostando dele Bom, na novela também Tinha os irmãos mais novos de Fernando Que era Douro Douro interpretado por Isabela Garcia Olha só Catarina Interpretada por Cristina Ascher Olha só que bacana E o menininho Que eu esqueço o nome do ator aqui, gente Que é um nome assim complicado E também Esses irmãos eles viviam no mundo da fantasia No mundo dos contos de fadas Elisa Fernandes Agora me lembrei o nome da atriz Elisa Fernandes Não é Emília Fernandes não Elisa Fernandes Então o que que acontece Eles viviam no mundo dos contos de fadas O mais novo Que era o irmão mais novo do Fernando Ele tinha uma paixãozinha de criança Pela Lu Interpretada nada mais, nada menos Que a dubladora Miriam Fischer Nossa, olha só que interessante Miriam Fischer Que vocês devem conhecer as dublades dela Ela faz até a A Charlene Da família Dinossauro E ela era a atriz menina Na época Que fazia a Lu E ela falava sempre inglês Ela falava sempre inglês com ele Essa novela tinha também Uma coisa interessante Que era o Latoeiro Que era interpretado Pelo Isaac Bardavich Isaac Bardavich Que é um ator veterano E dublador também Pra quem se lembra Ele dublou o esqueleto do He-Man Um excelente dublador Um excelente ator E ele era o Latoeiro Ele ficava assim Olha o Latoeiro Olha o Latoeiro Conserta a panela Então ele consertava as panelas Consertava as coisas todas de lata E as crianças Achavam que ele era misterioso Porque ele vinha com aquelas latas todas E achavam que ele era um fantasma Sei lá, alguma coisa de outro mundo Coisa de criança Mas a novela Foi adaptada também Pra um romance Chamado Três Caminhos Três Caminhos E a novela foi dirigida Por Erval Rossano Teve 118 capítulos Foi no horário das 18 horas Uma novela Realmente Fantástica Vejo a lua no céu Eu creio que o Fernando Tenha acabado com a Suzana Tenha ficado com a Suzana Ali na sinopse Não explica isso Mas ele com certeza ficou Né Quem tiver mais curiosidade Sobre essas novelas antigas A qual eu não tenho acesso Aqui gente Pode me falar Assim como o colaborador Me falou do Cavalo de Aço É Podem falar viu gente Aí eu venho aqui trazendo um resumo maior Né Pra poder falar Mas o Tempo da TV é isso gente É contando a história De mais uma teledramaturgia brasileira Hoje A primeira edição Do Tempo da TV Foi Vejo a lua no céu Tá bom Daqui a pouco Está na descrição Mais um amiguinho Uma amiguinha que eu sorteei Beleza Um beijo Carneoso E partiu Vem aí a segunda versão Do Tempo da TV Com o coração alado Partiu Tchau